Vem comigo, vem comigo que é sucesso. Fala, galera! Como você tá? Tá belezinha? Meu nome é Suzane Lage, me segue lá no Instagram, arroba Suzane Lage, pra acompanhar mais sobre mim. E eu sou Amanda Marques, também me segue lá no Instagram, pra acompanhar mais de pertinho, arroba marques.amanda__ No vídeo de hoje a gente vai te dar algumas dicas de onde encontrar material para estudar. Então não vem com desculpa que você não tem dinheiro, que você não tem material. E segue essas dicas aí que você vai ter bastante material, tá? Não tem desculpa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse momento pra se inscrever. Por aqui, só de caboa, conteúdo legal. A gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente. Então se inscreve e também ativa o sininho das notificações pra você saber sempre que tiver novidades por aqui. E também já deixa um like já no começo, pra você não esquecer de deixar lá no final, hein? Mas amiga, eu não sei onde estudar, não tem dinheiro pra fazer curso. O que que eu faço? E nem tá aí. As provas tão aí. Aquele concurso topzera que eu quero passar tá aí. E eu não sei por onde começar. Calma, pequena gafanhota. Chega aí nesse vídeo, assiste até o final, que você vai tá cheia de material. E você vai passar no seu concurso, hein? Yes! O que que é importante saber, nesse momento que a gente busca material e estudo? Existem muitos cursos preparatórios. Aqueles que são presenciais, sabe? Aqueles que às vezes vão te preparar pra passar no vestibular, que é aquele cursinho pré-vestibular. Tem aqueles pra concurso público. Tem aqueles, enfim, pra passar na OAB. Tem diversos. E o que que essas instituições fazem? Nada mais do que, Elas preparam pra você esses materiais. Já dividem ali certinho o que que você precisa aprender. Eles são nada mais, nada menos do que um facilitador. Porque muitas pessoas, às vezes, não tem disciplina pra estudar sozinho. E esses cursos existem porque tem demanda. Tem pessoas que não sabem muito bem por onde começar. Não tem muita disciplina pra estudar em casa. E acaba optando por esses cursos. Mas a gente sabe que eles são bem carinhos. E o importante é que dá pra estudar em casa com qualidade. Até porque não adianta você ter um curso maravilhoso, preparatório. Todo aquele material lá, bonitinho. E não estudar. Não ter a disciplina de estudar. Por isso que eu falo que não é o fator determinante aquele bom curso preparatório. Então, vamos parar de enrolar e vamos para as dicas. Uma das ferramentas muito legais pra estudar sobre diversos assuntos é nada mais, nada menos do que esse lugar que você está aqui. O YouTube, gente. No YouTube tem muito conteúdo bom e gratuito. Alguns cursos preparatórios disponibilizam conteúdos gratuitos. Até pra fazer uma propagandinha. E tem alguns abençoados maravilhosos que disponibilizam esses materiais aí de forma gratuita. Então, basta você ir lá no YouTube e procurar direitinho. Porque eu já fiz muito curso bom aqui pelo YouTube, viu? Outra dica bem especial pra você conseguir acessar livros de forma bem barata é o estante virtual. O estante virtual é o meu queridinho. Então, eu sou totalmente suspeita pra falar. Porque desde o começo da faculdade, eu sempre adquiri livros lá com valor muito abaixo. O estante virtual é uma rede de cebos. A gente vai deixar o site aqui embaixo. E esses cebos cadastram os livros que eles têm disponíveis. Então, você vai colocar lá o título do livro. E vai ter lá os valores. Dependendo do estado que está o livro, do ano que está o livro. E aí você vai pagar o frete, óbvio. E vai chegar esse livro aí pra você na sua casa. Bem legal. Quem nunca foi num cebo, né? Que são aquelas lojas de livro onde você pode vender o seu livro que você não usa mais, que está um pouquinho antigo ou que não te interessa mais. Esse cebo revende pras outras pessoas num preço muito acessível. Então, às vezes, um livro que valeria aí 100 reais, 80 reais você pode encontrar por 30 reais. Isso é bem legal. Torna bem acessível pra quem não está com uma condição financeira aí muito propícia. Um local um pouco mais específico para concursos é o site do Planalto. que é onde fica todas as leis que o nosso Brasilzão tem, tá? Então, se você precisa estudar alguma lei, uma Constituição Federal, um direito administrativo, é só você entrar lá e baixar a lei ou ler lá mesmo, tá? Então, é muito bacana pra quem está estudando pra concurso. Existem também alguns sites que disponibilizam livros de forma gratuita. E muita gente não conhece, acaba perdendo essa oportunidade aí e super boa de conseguir livros sem pagar nada. Algum desses sites é o Ler Livros e o E-Livros. Eles disponibilizam livros de domínio público. Então, é só você ir lá e baixar. Tem muito livro, gente. Não só pra estudo, pra quem gosta de ler também, tá? Harry Potter. Tem os sete livros do Harry Potter lá. Então, você não sabe o que você está perdendo. Dá uma olhadinha lá, porque é muito bacana. Ah, e o legal é que como é domínio público, você não está pirateando. É legal, você pode ir lá e baixar, porque é permitido. Então, dica boa é essa. Gostei. E tem também alguns sites que disponibilizam conteúdos gratuitos para concursos. E o legal deles é que não só as pessoas que estudam para concurso podem ir lá pegar esses conteúdos. Porque também tem coisas generalistas, de matemática, português, enfim. Então, qualquer pessoa que está estudando para qualquer finalidade pode conseguir lá um conteúdo super, super bacana. Eu vou citar agora alguns deles, tá? É o PCI Concurso, Jurisway, Só Português e Calcule Mais. Nós vamos deixar os sites aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, tá? É só você entrar lá, ver o conteúdo que você quer, faça os cursos, respondem as questões, peguem as dicas que tem lá, porque esses sites são bem completos, tá? E esses foram só alguns. Existem muito mais sites. E vale lembrar que essas dicas nada são se você não tem interesse, né? Se você tem interesse, entre nesses conteúdos, procure, absorva, sabe? A maioria é de graça, aproveita essa oportunidade que é muito boa e não é para todos. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal já falando sobre como estudar. É um vídeo bem introdutório, mas bem bacana, tem dicas bem legais. Se você unir as dicas daquele vídeo com esses materiais gratuitos aqui, com certeza você vai conseguir, assim, fazer um estudo... Bem bacana. Bem bacana. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like, isso é muito importante para a gente. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, tá? O conhecimento, quando a gente deixa só para a gente, ele não é válido, tá? Então vamos compartilhar aí tudo que a gente sabe, todas as dicas, tá? Não guarda só para você, não. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.